DLZ TV, ao vivo na Unifada Dracena, onde neste momento aí o diretor executivo Edson Cai pronuncia aí então para os pais de alunos e novos alunos da Unifada Dracena, do curso de medicina. Nós estamos ao vivo no auditório geral do Mariano Alves, onde neste momento o diretor Edson Cai dá-lhe as boas-vindas aos alunos da instituição. O importante é comentar para vocês que o Conselho Federal de Educação é um órgão autônomo que rege toda a legislação institucional do Estado, desde a legislação básica, das institucionalizantes até a Unifada Dracena. Ela é composta por 24 membros, o Conselho Federal de Educação, da qual eu tenho honro de participar do mundo. Então, nós temos 10 cidades, a corte é, para cima, de regionais administrativos, como o Conselho Federal de Educação e o Conselho Federal de Educação e o Conselho Federal de Educação e o Conselho Federal de Educação. . Obrigado. 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 muito importante para o desenvolvimento das nossas atividades e da instituição. Então é que essas coisas a gente tem como curiosidade, que vocês vão, ao longo do tempo, se familiarizando tanto. Toda a nossa estrutura, nós temos mais um campus, aqui há quatro quadras, onde funcionamos os cursos técnicos, e eu acredito que, pelo tempo, se entenda nessa instituição, ela está muito bem conservada, com toda a infraestrutura necessária para que vocês possam aprender efetivamente a profissão de saúde e a profissão laboratórica. Então, mais uma vez, seja tudo bem. Durante a semana de apoiamento com os novos alunos, teremos várias atividades, que possam ser nós, que possam ser os alunos da turma, que estamos vendo. E, certamente, vamos continuar. Uma situação muito legal, bacana, com as crianças. Obrigado e um bom dia. Você ouviu aí o pronunciamento do diretor-executivo da Unifada, Dracena. Nesse momento aí, diretor de comunicação, Fernando Nunes, com a palavra. Obrigado. 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 Agora, nós daremos início à cerimônia do Galéco Branco. Para falar um pouquinho mais sobre o que é a cerimônia do Galéco Branco, eu convido a coordenadora do Conferência, a professora, a doutora, da Mariana e do Galéco Branco. A cerimônia do Galéco Branco é bem interessante. Ela marca o início da entrada do estudante na vida médica, através da faculdade de medicina. Então, é uma forma carinhosa mesmo que tem vestido. Esse galéco, ele é vestido por um médico. Um médico que tem que vestir. E esse galéco, ele não é, então, aqui nesse momento apenas uma vestida, apenas um galéco. Ele vem carregado de simbolismos ligados à carreira médica. E que vocês cursarão ao longo dessa tardia aqui com a gente. Então, a gente vai dar início aqui. Eu não sei se tem mais algum médico presente aqui. A gente vai dar, né? É, até. A gente vai dar... Professores médicos, para nos afinar a vista de galéco da turma, né? Então, bem à frente, o professor... Professor Alexandre. Exatamente. Professor Karen. Karen. Vanessa Paulino, doutora Vanessa Paulino também. Qual mais? Professor Carlos. Tem mais alguém? Professor Eduardo. Muito bem. Então, nós vamos convidar outros alunos. O aluno é chamado, ele vem, traz o galéco, e será recebido aqui pelos professores, alguns médicos presentes, nesta soberanidade. Então, eu começo... Eu começo convidando a Amanda Cristina Monteiro. Por favor, Amanda, venha. Neste momento, então, sendo recebidos os novos alunos da Unifaz Dracena do curso de Medicina. o professor Dr. O professor, o professor do professor do professor do professor do professor da Universidade do Obrigado. 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 Grupo o Rodrigues. Estes são os novos alunos da Unifada Dracena, sendo recebidos, então, pelos médicos, professores, pela instituição e também pelos alunos da instituição. Camila, Almeida e Fonseca. Carolina Gonçalves. Carolina Irnau de Márcio. Aplausos. David Serapim Neto. E o Abordes Oliveira Andrade. Felipe Guilhermino de Souza. Fernanda Cristina Nunes. Fernando Franceschi Frederico. Gabriel Cavalli. Aplausos. 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 Gabriela Garcia Pereira Gabriela Calaúno Macu A doutora Tonissa Vem Saudar a doutora Tonissa também Que serve a gentile Deu sexo Nesse momento aí a doutora Vanessa Também sendo recebida Doutora Vanessa, que entrega o time da Unifada Bracena Júlia Fai Pertolines Aplausos Aplausos Guilherme da Silva Aranda Aplausos Aplausos Guilherme Francisco Aplausos Aplausos Que simboliza a entrada dos alunos para a faculdade Onde eles recebem o seu primeiro jaleco Aplausos 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 Isabela Giovana Zico Fagan Aplausos 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 Jonas Silva Pereira do Amaral. 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 Lucas Maviki Pieri Obrigada Lucas Romanzini Antonangelo Luiz Henrique Stengaro Borges Obrigada Eu estava trazendo para você então ao vivo a recepção dos novos alunos do curso de medicina da Unifada de Dracena Obrigada 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 Marcos Vinícius Amaral Dias Maria Carolina Marques de Sousa Araújo Obrigada Maria Eduarda de Thierry Obrigada 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 Mariana Endres Moreno Obrigada Mariana 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 Matheus Julideira Mundões Matheus Henrique